Chegou uma nova maneira de fazer DDD, Meus Minutos Super 15. Você escolhe quanto vai pagar por mês em ter urbanos dentro do estado e ainda faz uma super economia. Tem planos a partir de R$ 5,90 por mês. E não importa mais o dia, o horário e a distância. E você sabe quem teve essa super ideia? Você teve a ideia do que o Super 15 fez mais. Vigue 0800 10 15 15 e escolha o plano ideal para você. Vigue 0800 10 15 e escolha o plano ideal para você.